Olá pessoal, estou aqui na banca da Viviane, a arte e costura criativa tem uma diversidade grande de produtos. O que é isso aqui, Viviane? É capa de livro. Capa de livro, que é uma bolsinha, o livro vai dentro. Com um marcador e um bolsinho atrás para carregar óculos, caneta. Já está tudo aí. É. R$39,00 é isso? R$39,00. Está barato. E aí tem bolsinha verde aqui, né? Isso, isso aqui é necessaire. Necessaire, está R$45,00. Essa daqui, carro-chefe, limpinhas, sujinhas. Necessaire para viagem, totalmente impermeável. Tá, o que é limpo do lado, o que é sujo do outro. Legal, quanto em média? Essa daqui R$49,00. R$49,00, muito bonita. Aqui também necessaire, né? Essas masculinas. Necessaire masculina, também impermeável por dentro. Em média quanto? Essa daqui R$39,00. R$39,00. E tem mais aqui, né? Lichinho para carro. Lichinho para carro, 28. Ali o que é? Porta moeda? Porta óculos. Porta óculos, está aqui. Né? Está aí o porta óculos, né? Esse daqui tem divisória interna. Cabe em dois óculos. Um de grau e um de sol. Legal. E não risca. E não risca. Bem bolado, bem bolado. Criativo o negócio. E aí, tem chaveirinhos de corda também. Tem aqui. Clustezinhas com alcinha de couro. Isso. Para carregar na mão. Em média quanto? Essa daqui R$24,00. Tudo da Viviane Arte. Isso. E aqui bolsas, né? Tem mais ali. Bolsas. Aqui é bolsas. Nova tendência agora. É tecido? É em tecido? É em tecido. Tudo linho. Tudo linho. O forrinho animal perigente. Quanto em média essa bolsa? Essa daqui R$139,00. R$139,00. Tem essas daqui também em pelo com camurça. Legal. R$79,00. Ou seja, tem uma diversidade grande o pessoal da costura criativa. Foi criativo mesmo. Eu vou mostrar aqui. Viviane, né? Isso. Viviane Arte, costura criativa. Está no 973565547. Está no Instagram também, Viviane Arte. Está no Facebook, Viviane Arte 16. E tem o e-mail aqui. Viviane Arte Variedade está aqui para você hoje no Bazar da Pathy. Mas se não encontrar, não vier hoje no Bazar, liga para o 973565547. Sucesso sempre, Viviane. Obrigada. Valeu.